Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meio no seu blog Ralé. E hoje é dia 7 de agosto de 2017, uma segunda-feira e tá numa mesma edição do seu Ralé News, edição da noite. Bom, galera, vocês sabem que eu trouxe aqui pra vocês há pouco tempo uma notícia relacionada à possível nova Dash do Xbox One chamada de Fluent Design. E até lá a gente tinha visto algumas imagens dessa Dash Bird aí que ia ser bem parecida com o que tá chegando pro Windows 10 também. Mas a questão é que foi escancarada pelo Major Nelson através de um vídeo. A nova interface do Xbox One, galera, tá linda demais. Ainda não tem data pra chegar, mas eu vou ler todos os detalhes dessa nova Dash Bird que tá pra chegar aí pra gente. E é linda demais e muito mais fluente. E antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria muito de pedir a cada um de vocês, por favor, não se esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante o canal. E se você não é inscrito no meu novo canal de lives, o blog Ralé Live, se inscreve. E também se você quiser me seguir no Twitch, TV, blog Ralé e no Mixer também, blog Ralé, beleza? Mas vamos pra notícia. Aqui estão todos os detalhes da nova Dash Bird do Xbox One. Enquanto a gente comenta, eu vou deixar o vídeo pra vocês aí. A Microsoft já anunciou que vai mudar o visual do Windows 10 ao longo dos próximos anos com uma linguagem de design chamada Fluent Design. Diante disso, já na próxima atualização do Xbox One, vamos começar a receber um novo design da interface do sistema. Isso é radicalmente diferente, trazendo um visual mais moderno, elegante e rápido que os fãs pediram. Vimos poucas coisas do Fluent Design no Xbox One nos vídeos conceituais da Microsoft, mas agora estamos diante de algo mais palpável pro próximo update. Com foco em velocidade e facilidade de uso, tanto quanto em melhorias visuais. O conteúdo geralmente tem infleitos blur, como a linha inferior no home, e os itens começam a brilhar quando selecionados. Demais isso, né? Quase tudo mudou. A Dash, a comunidade, a loja. Essa atualização modifica as coisas que vão ser como se você comprasse um novo console. Contudo, ainda é o início da Fluent Design no Xbox One. Por isso, esteja preparado pra mudanças ainda mais radicais. Um novo guia. Embora o atual guia do Xbox One Guide seja indiscutivelmente a melhor parte da última atualização, também já vai ganhar cara nova. Embora ainda também, surpreendentemente, não tenha o efeito acrílico, ele tem uma nova interface que não é puramente vertical, como era antes. Há agora um enorme guia de oito abas em uma barra horizontal. Uma das coisas mais interessantes sobre esta guia de design é que você será capaz de abrir várias janelas dentro dele, como uma lista de seus jogos fixos. Essa é uma maneira muito elegante de exibir conteúdo e foi projetado para que você continue a ver o máximo de conteúdo possível sem ter que deixar o jogo que está jogando e voltar pra home. Quando é que ela chega? Ainda não se sabe a data específica, mas é muito provável que até o mês de novembro, junto com o lançamento do Xbox One Next. Acredito eu também que muito provavelmente que nós do Xbox Insider vamos receber essa atualização antes. Então vocês sabem que chegando aqui pra mim eu vou fazer questão de fazer uma revisão, um review, pra mostrar a nova cara do Xbox One. E sabe uma coisa que me deixa muito feliz, galera, é que a Microsoft está sempre mudando e o fato de ter se integrado os sistemas, Xbox One e PC, é garantia que a gente sempre vai receber coisa nova e isso me deixa muito feliz. Por exemplo, quem faz isso muito bem é a Apple, galera, atualizando aí com um sistema de design muito bonito também. Então isso me deixa realmente muito feliz porque foi como foi dito na matéria, é como se você tivesse comprado um console novo, não tá aquela coisa de abrir o videogame e dar sempre com aquela dashboard, né? Sem contar que você pode mudar os planos de fundo aí, mas quando, cara, muda tudo faz a total diferença. Bom, ralézeros, eu espero que vocês tenham curtido essa matéria de hoje. Espalhe ela pro máximo de pessoas que você conseguir. Continue me seguindo nas redes sociais, que todas elas são blog ralé. Se inscreva no canal se você não é inscrito pra mais notícias tops como essa. Se você tem um amigo que curte videogame também, indique o canal pra ele que faz a total diferença e me siga lá no meu novo canal de lives, que é o blog ralé lives, beleza? No mais, estamos juntos e misturados. Deus abençoe a vida de vocês e fui! Valeu, ralézeros!